eu tava aqui gravando a vinheta do canal dos tranqueiros a moto aí aí a moto hoje eu lembrei que é corrente tá bonita tá suja eu queria tá com ela lavadinha mas também não apareceu muito no vídeo mas ela tava só de fundo ali deu para ver que ela existia ali já tá bom já aqui é uma que é uma praça aqui um a verdade não é nenhuma praça tá ligada porque oficialmente não é mas as pessoas criaram essa pracinha aqui bem nessa curva aqui muito gostoso cara a gente passar cachorro a gente fica aqui um pouco aqui aí eu sempre que dá vem tirar foto em gravar aqui o o ac motor cycle o elcio também vira e mexe ele ele grava os vídeos das motos dele aí ó a ser motor cycle a z motor cycle aqui ó aqui ó a z motor cycle então de vira e mexe se vê os vídeos dele ele tá por aqui naquela pracinha o gus customiza sua moto aí então cara é meio cara assim sabe o cara é bom né meu então é tem fama né mas ele faz eu eu gosto eu particularmente gustavo gosto dos projetos dele eu sei que tem gente que não curte amigos meus que não curtem e os amigos meus que curtem eu gosto eu gosto daqueles projetos que ele faz aquela skit 300 eu acho animal cara e outro dia eu tava vindo indo trabalhar eu passei para deixe a uma hora na escola passei aqui na frente tinha um cara com uma 883 uma iron sei lá que uma sports era uma 883 e tava com kit 300 cara achei muito louco aí depois o cara eu fui para casa peguei a moto na hora que eu passei ali indo embora ali no caminho cara o cara tava com a moto indo também para lá para marginal tá ligado eu achei bem legal cara achei diferente cara corajoso para porra né meu fazer um meter um kit 300 assim numa esportes mas ficou legal e agora essa semana aqui né meu praticamente a última semana de escola muita escola já parou então é a época que são paulo fica bom para você fazer as coisas perto de shopping fica uma bosta porque parece que todo mundo é todo mundo quer ir para o shopping né mano porra velho como é meu povo fica louco né velho final de ano o pessoal parece que tipo assim dia 31 mundo vai acabar tá ligado então as pessoas têm que fazer tudo né esse final de ano essa última semana as pessoas querem fazer tudo que não fizeram no ano inteiro sabe tá todo mundo quer marcar almoço tá ligado não quer marcar happy hour na última semana tipo o velho mais fácil marcar na primeira semana de janeiro entendeu aí comemora o ano que está chegando não ano que tá acabando mesmo porque sendo que tá acabando não tem muito o que comemorar tá ligado pelo menos para mim foi um ano bem difícil bom lógico não tenho que reclamar cara graças a deus passamos tempo com saúde com saúde emprego minha filha numa boa escola passamos dificuldades administráveis tá ligado se é para trás da conta atrás da conta do banco entendeu que o banco a gente se vira e é mais ou menos por aí tique tente mas né fica aí fica a dica aí fica dada a ideia aí para galera aí ó porra marquem de sair na primeira semana de janeiro segunda semana de janeiro que também é tranquilo não tem ninguém por são paulo ah mas é que eu vou viajar gostoso você vai viajar então marca agora no final do ano mesmo eu esse ano ano não vamos viajar eu fui viajar com a fefe agora no meio do ano dá uma apertadinha aqui uma apertadinha ali consegui me viajar estamos pagando até hoje aliás estão pagando metade só né devem 10 parcelas nós estamos agora em dezembro fome em julho 7 mais 5 12 pagamos a quinta agora pagou em 10 vezes falta metade e faz parte mas a gente conseguiu ir tem que se esforçar para fazer as coisas também e aí ano que vem 2019 a gente vê o que acontece muitas promessas né vamos começar a fazer academia mais uns 5 anos que eu prometo isso esse ano eu cuidei mais da minha saúde eu posso falar fui no médico fiz check-ups esse ano esse ano tem orgulho de falar que esse ano eu cuidei da minha saúde sabe mantive o meu peso não engordei também não emagreci mas também não quero emagrecer mais que isso acho que assim tá bom também não quero ser um pau de vira tripa ser muito magro assim acho que não combina com o meu biotipo que eu sou um cara maior assim né de lógico aquela barriga escrota ninguém quer ter né bicho mas graças a Deus aqui a gente tá tá se mantendo aí quem sabe por ano que vem a gente consiga fazer mais esporte eu gosto sempre fiz esporte quando fui moleque até meus 20 e poucos anos ali eu fazia esporte fazia boxe gostava muito de fazer natação então fazia natação na hora do almoço saca aí depois comecei a ficar meio preguiçosão assim a gente vai meio que mudando as nossas prioridades mudando as nossas prioridades normal da vida o ciclo da vida é assim quando você tem 20 anos é eu 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 né cara você se preocupa muito com você com o seu físico e tal com o que eu pensam de você saca aí quando você chega nos 30 anos você quer ter né você quer ter coisas né você quer ter a sua moto você quer ter uma sua casa é mais a parte financeira do que a então você meio que as fases da vida né e agora com 40 você começa a se preocupar com algumas coisas né meu você começa a se preocupar com com o futuro mais mesmo tem muito jovem que já se preocupa com o futuro vai mais eu acho que tudo tem a sua hora você mais jovem tem que aproveitar para curtir né meu deixa essas preocupações para quando se for mais velho eu vou dizer financeiramente né e aí você fica mais preocupado com isso você quer mais viajar se mais aproveitar a vida nessa dessa forma você quer ter relações mais saudáveis saca e amigos realmente isso vai contar na palma da mão mesmo porque quando você tá ali na faculdade você meio confunde amizade com você confunde amizade com afinidade né confunde amizade com a filha porque eu demorei para achar a palavra com afinidade então você acha que o cara é seu amigão mas na verdade você tem afinidade com os pensamentos dele mas nem necessariamente ele é seu amigo né e aí com 40 e aí com 40 você consegue descobrir mais aí com 50 você vai filtrar mais ainda com 60 mais ainda é a amizade a ciclo da vida mano e aí você vai fazendo amizades novas afinidades pessoas com a mesma afinidade que não necessariamente são seus amigos e aí vai e essa é a vida e essa é a vida você tá mais velho você começa a você começa a se contentar com menos coisa tá ligado são menos coisas e coisas melhores vão dizer quando você é moleque você você quer comprar a cerveja barata porque como você vai tomar 62 né meu é melhor você tomar 62 duas cerveja de dois reais que você gasta 120 do que você comprar 10 cervejas de 12 reais você vai gastar 120 do mesmo jeito tá ligado então é melhor 60 do que 10 aí você vai ficando mais velho aí você vê que você não precisa tomar 60 cervejas mas se você tomar 10 cervejas boas você vai ficar mais feliz né é muito louco velho é muito louco muito louco mesmo cara e assim é com tudo cara com comida com restaurante com amizade tá ligado quando você tá na escola você moleque tem 11 anos meu se você tem 10 amigos né que você acha que são os seus amigos mas enfim você tem 10 amigos você é popular né meu se o seu aniversário tem 30 convidados meu você é popular cara porque porra 30 pessoas quiseram ir na sua festa tá ligado você tem tipo 11 anos 12 assim você fica mal feliz que 30 pessoas 40 50 quanto mais for melhor tá ligado é a quantidade né meu se você acha porra entendeu você quer ter você quer ter 10 par de tênis né meu seu pai te dá 10 par de tênis tá mal feliz né aí quando você fica mais velho você quer que vá no seu aniversário dois caras tá ligado que são seus amigos mesmo você não quer que é o fusca claca preta bonito e você quer que você quer que vá dois caras mas você quer que os dois caras vão né no seu aniversário e aí muda e lá quando você tem pelos seus 30 e poucos você já começa a ver que tem uma galera que foi isso vai no seu aniversário se tiver breja de graça tá ligado se tiver que pagar para ir no barzinho cada um paga o seu aí seu aniversário já começa em vez de 20 nego já vai 10 porque aí o cara tem que pagar tem que ir né hoje em dia tem que pagar o Uber e tal para chegar lá então aí já meu tem que gastar e já não é todo mundo que vai no seu aniversário se você fizer um bar cada um paga o seu mas se você fizer na sua casa bicho você banca tudo a cerveja o rango aí vão os 20 aí você começa a perceber isso você fala opa peraí que tem coisa errada aí tá ligado aí vai fazer um churrasco já é naquele esquema vamos fazer um churrasco vamos porra cada um leva um cada um leva um pedaço de carne tal 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 aí já também já mais uns 10 em vez de uns 20 aí você vai percebendo mais ainda aí você chega nos 30 você começa a ver que assim porra nenhuma não vou fazer porra nenhuma de aniversário quando você chega nos 40 para fazer porra nenhuma de aniversário aí seus brother mesmo o seu fala porra vamos fazer alguma coisa caralho entendeu cada um leva uma coisa os cara vem falar para você não é você que precisa falar os caras que comemorar cada um leva um negocinho aí a gente faz aí pô não pesa para ninguém para falar beleza aí os caras que agitam seu aniversário vou fazer alguma coisa e aí eu fazer algum lugar cada um pago seu aí vira assim aí aí cada vez vai indo menos gente no seu aniversário a não ser que você pague tá para você pagar aí você faz uma festa de casamento né você faz uma festa de casamento vai casar você faz a festa de casa também aí os caras já reclamam né mano porra lista de casamento você vai lá mandar um presente para o cara porra é bicho é foda aí você vai pagar tudo no casamento vai todo mundo mas chega no casamento fala assim ó seguinte velho quem quiser no meu casamento 50 então por cabeça para ajudar pagar as despesas aí do do ramo que vai ter almoço quem quiser para ficar para almoçar 50 conto para jantar 50 conto quem não quiser pode só ir na igreja a igreja vai embora a igreja vai ficar vazia ou a igreja galera vai porque é de graça depois vai para a festa que vai ter eu falei puto eu não tive com quem deixar meu filho porra minha sogra tá doente porra só porque o cara não quer pagar 50 conto para almoçar jantar no seu casamento é bicho ser humano só os seus amigos mesmo que vou seus amigos e aí é isso e aí quando você é novo legal você tem um monte de amigo quando você for vai ficando velho você vai ver que amigo mesmo é meia dúzia bicho e tem conhecido meu e tem conhecido meu amigo meu o que ainda acha que tem um monte de amigo caramba tem um amigo pra caralho mano se eu for chamar até os meus amigos não vai dar eu só fico pensando tem amigo pra caralho aham e tem um outro amigo meu que fala assim eu tenho um monte de amigo mas amigo que eu posso confiar mesmo é dois caralho então os outros amigos você tem mas não pode confiar é eu tenho amigo que eu não posso confiar então não é seu amigo caralho porra amigo aquele cara que você pode confiar mano não 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 mas eu não posso confiar amigo que eu posso confiar mesmo aí é esse meu amigo tá um pouco confuso ele não sabe se ele tem amigo se ele não tem se ele pode confiar ou não aí tá bom eu falei que tá mano você tá foda em velho você tá complicado em mano e aí te dá risada o amigo é aquele cara que você não precisa cobrar tá ligado o amigo aquele cara que ele vai esquecer o seu aniversário aí vai passar dois dias e a gente vai falar e falar assim para você caralho esqueci seu aniversário parabéns seu viado a gente fala obrigado mano e aí você não tá puto com o cara que ele esqueceu seu aniversário tá ligado você não vai ficar puto porque é o seguinte cara cada um tem sua vida cada um tem seus rolê quando você é novo só ficar puto se o cara não falar parabéns pra você se o cara esquece seu tio seu avô o cara esquece o cara esquecer seu aniversário que você quer que se foda a ver é muito louco cara é muito louco fica velho mano eu tô ficando velho eu tô achando legal pra caralho sabia eu tô curtindo cada cada fase da minha vida assim cara eu tô ficando velho 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 eu tô ficando vel